Hello everyone! Critter significa bicho, criatura. Listen and repeat. As florestas estão cheias de gambás, guaxinins e outras criaturas. The woods are filled with skunks, racoons and other critters. The woods are filled with skunks, racoons and other critters. Ela gosta tanto de todo tipo de criatura que ela deveria ser veterinária. Alguns não abrigam animais, mas fazem parceria com clínicas veterinárias locais ou abrigos de animais que concordam em hospedar as criaturas temporariamente. Some do not house animals, but partner with local veterinary clinics or animal shelters that agree to put up the critters temporarily. Some do not house animals, but partner with local veterinary clinics or animal shelters that agree to put up the critters temporarily. Esse cachorro é um bicho malvado. That dog's a mean old critter. That dog's a mean old critter. O querogênio da terra foi formado quando as forças geológicas comprimiram os antigos restos de algas e criaturas semelhantes. As criaturas passam muito tempo se limpando. Faça agora uma frase com critter nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!